O que é a Assembleia Legislativa? Para o funcionamento da democracia, mas outras que são um escândalo tendo em consideração os tempos difíceis que vivemos e as dificuldades que muitos madeireses passam neste momento. Por exemplo, uma simples cadeira nos gabinetes da Assembleia pode custar até 500 euros. Um custo absurdo e completamente desnecessário. Por exemplo, a própria Ordem de Trabalhos da Assembleia, que é enviada a todos os plenários, cada vez que há plenário, a agendado plenário, é enviado para os grupos parlamentares. A gente tem aqui o calhamaço que é enviado. Está aqui. Isto é completamente desnecessário porque é disponibilizado online e por o e-mail dos senhores deputados. Bastava só os 5 primeiros pontos. Devemos só discutirmos 3 a 4 pontos por sessão plenária. Quer dizer, isto aparentemente parece um custo menor, mas isto multiplicado por 8 vezes significa muito dinheiro ao longo de todo o ano. Portanto, isto são despesas. Podem ser contidas. Portanto, isto é um pequeno exemplo. Quanto hoje é que pode? E este é, de facto, o custo mais polémico e que come uma boa fatia do orçamento da Assembleia. Uma verba nitidamente astronómica que não tem cabimento de ser um valor tão avoltado. Nós não vamos fazer um discurso aqui demagogo e hipócrita e dizer que estas verbas não devem ser atribuídas sob pretexto nenhum. Como já viu o Sr. Deputado Edgar Silva fazê-lo e depois gastam o dinheiro até o último cento e ainda recebem da Assembleia da República milhares e milhares de euros e nunca recusaram o dinheiro. O que nós defendemos é que estas verbas têm que ser atribuídas, mas a valores comedidos, para o funcionamento mínimo dos grupos parlamentares e das atividades dos deputados. E depois, há aqui, não é só o jeito que pode dar a Assembleia que é um problema. O próprio financiamento dos partidos também merece ser aqui mencionado. Que dizem os Srs. Deputados acerca dos partidos como o PAN e o MRPP, que nem sequer têm representação parlamentar e recebem milhares e milhares e milhares de euros. Portanto, são tudo questões que têm que vir aqui à balha nesta matéria. Nós defendemos e, para terminar, quero frisar que as subvenções atribuídas às representações parlamentares são excessivas e têm que ser reduzidas substancialmente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sra. Deputada.